Nós vivemos uma sociedade com muito medo. O medo em si não é negativo. O medo é positivo se me faz pensar em boas estratégias. Nós temos medos reais e temos medos imaginários, porque é provável que se eu não souber quais são meus medos, outros saberão e usarão contra mim. Nós vivemos uma sociedade com muito medo. A dor e o medo são estratégias fundamentais de sobrevivência. Ter medo de andar na rua em um lugar perigoso, quando eu posso ser assaltado ou agredido, é uma prudência que vai me levar a evitar saídas, por exemplo, desnecessárias, se eu vou a algum lugar e não é necessário que eu enfrente aquele lugar. O medo de ter um acidente de carro pode me levar a ser um motorista mais prudente. Até o medo de ter aquela ressaca pós-bebedeira pode ser uma ação educativa para que eu modere a ingestão de bebida alcoólica. O medo de ficar sem dinheiro pode ser um estímulo a que eu seja uma pessoa mais prudente nos meus gastos. O medo não é ruim. O medo é uma forma de eu pensar melhor, agir melhor, ter inclusive uma estratégia mais objetiva. Nós temos medos reais e temos medos imaginários. Logo de medo positivo, balançar um pouco um sapato velho para ver se não há, por exemplo, uma aranha, um escorpião. Por exemplo, evitar andar em um ambiente que possam existir cobras venenosas, sem colocar, por exemplo, uma bota que me defenda de uma picada nas pernas. Isto é prudência. Se eu não tiver essa prudência, eu tenho temeridade, que Aristóteles diz que é um defeito. Aristóteles define a coragem como a pessoa que sai para enfrentar seus meios, mas não deixa de ser prudente. Quando a prudência é excessiva, ela pode virar covardia. Quando não existe o medo, isso pode virar temeridade. O medo é positivo se me faz pensar em boas estratégias. Mas quando ele é estratégico, ele é bom. O medo é um sentimento que pode ser visto como uma aliança estratégica para me tornar uma pessoa melhor. Claro que o medo é tão forte. Eu citei lá no início que é um dos gigantes da alma. O medo pode ser instrumentalizado por pessoas. Por exemplo, sistemas políticos vão dizer, votem em mim, porque o outro é o caos. Muitos religiosos, durante a idade moderna, diziam muito mais sobre o medo do inferno do que sobre o amor a Deus. Então, eu estou usando o medo como uma forma de controlar as pessoas. Os pais que assustam crianças com medos, na minha infância era o homem do saco que passa na rua e vai pegar crianças. Os pais que assustam crianças para que ela não faça algo perigoso ou que seja obediente, utilizam o medo. O medo é muito eficaz como estratégia de controle. Por isso que eu devo saber quais são meus medos, porque é provável que se eu não souber quais são meus medos, outros saberão e usarão contra mim. O medo em si não é negativo. O medo é uma reação instintiva, fruto da evolução da nossa espécie e motivo da nossa sobrevivência. Ter medo não é ruim. O medo em si, como eu disse, não é algo que nos destrói, mas é preciso analisar para que o medo não nos domine. Encarar o medo de frente? Em alguns casos, os especialistas falam de exposição moderada, aquilo que me causa medo. Então, morro de medo de alguma coisa, primeiro olho imagens daquilo, depois olho filmes. Ou então, simplesmente vivo a situação sob controle, pode ser uma estratégia. Mas como eu disse no início, se o medo lhe paralisa, se ele é irracional ou até racional, mas lhe paralisa, é hora de você buscar ajuda profissional. Um trauma, uma outra questão pessoal, pode estar provocando esta paralisia, levando a coisas graves, como por exemplo, síndrome do pânico. Levando a coisas graves, como ficar em casa e ter medo da rua. Agora, a fobia, o medo de enfrentar a rua, o medo de enfrentar as pessoas. Nesse caso, é fundamental que você procure ajuda profissional. Então, se ele não for uma fobia psíquica, se eu não estiver precisando de ajuda profissional, se ele for apenas uma recomendação, cuidado, há riscos na sua escolha, ele é bom.